E aqui quem fala é a Pregma Deixa o like aí no vídeo Nossa, mas me contrata aí, oh The Voice Bom dia, quem fala é a Pregma? Estou dando pra vocês aqui com mais um vídeo E hoje, galera, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo muito épico aqui no canal Então, galera, já bora deixar o like logo no início do vídeo Porque a gente tá aqui com um vídeozinho um pouquinho diferente Daquele jeitinho, né? Bora deixar o like, bora bater a meta aí de 5 mil likes nesse vídeo, beleza? Porque esse vídeo vai passar uma vergonha alheia, assim, um pouco grande Então, bora já deixar o like e se inscrever que a gente tá beirando os 1 milhão, velho A gente tá com 998 mil, velho Falta só um pouquinho, velho Só um pouquinho pra gente chegar ao milhão, cara Então se inscreve aí se você não é inscrito Vira o Mizarinha, tem vídeo novos aí todos os dias E eu tô sempre tentando fazer você sorrir, beleza? E queria lembrar vocês que eu tô fazendo live no Facebook todos os dias Inclusive, eu tô em live agora, mandando salve pra quem me seguir lá É o primeiro link aqui na descrição, beleza? Ou pesquisa por Pregma que vocês já me acham Bom, vamos lá então, galera Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente A gente vai reagir aí Olha o meu primeiro vídeo jogando GTA Imagina a merda, né? Imagina a merda Exatamente, vocês já estão imaginando Não, mas eu também não tô jogando tão mal assim não, tá? Não imagino essas coisas aí também não de mim Eu selecionei meu primeiro vídeo GTA E o meu segundo mais na ação, mais jogando Porque o primeiro que eu fiz foi tipo um bug na torre de controle O que eu não entendi muito bem porque eu gravei isso, né? E o segundo foi uma avalanche de carros Aí eu já tô mais pro player, tals, enfim Vamos ver se rolou alguma mitagem nesses vídeos Então só vamos Então só bora, deixa o like e vamos nessa Tá, vamos lá O primeiro vídeo é bug da torre de controle Bom dia, aqui é a Pregma E eu vou mostrar pra vocês o bug da torre Eu não tô conseguindo nem me ouvir Começou que eu não consigo nem me ouvir Mas tá tudo bem, tá tudo bem Gente, eu tava muito tímida, cara Eu tava muito tímida Olha o celular, era diferente E também vou precisar de batata frita E colocar nessa localização aqui E além Por que batata frita? É, eu gosto de batata frita, é verdade Tudo bem, me dá um impulso assim Quando eu falo batata frita, ok Tá bom Uau Batata, que eu quero muita batata Ah, beleza, eu vou pegar batata Nossa Mitagens, ó Isso aqui não Nossa, que lindo isso Meu Deus Tá, eu já não tinha controle da amostra Já deu pra ver ali Mas minha abate continua a mesma até hoje Essa roxa Tudo bem Quatro anos com a mesma abate Um beijo Ah, eu peguei a batata, tô feliz Tô feliz ano da vida Ah, eu peguei a batata, tranquilo Nossa, sai daqui Enfim Tinha um tanque ali, tá ligado Que é aqui nessa localização Nossa, eu mostro que tem a localização, cara Vocês vão na torre Aqui do ladinho da porta, ó Uau Acelerar a moto E vocês já entram No bug E por que eu tava com uma cabine de raposa? Tem aqui, tem um escritório Mas não vamos perder nosso foco não, né A gente precisa pegar um hambúrguer Mas antes eu vou dar uma aula aqui de geografia Mentira, mentira Mano, qual que era a minha brisa, cara? Eu não jogava GTA, tá ligado? Eu me divertia com as pequenas coisas Ah, beleza Cheguei na torre de controle Você pode ver que o cara aqui Tá observando o solê As suas zoeiras Louco Não vai vir, não Ó Já mas... Olha, a minha mira, cara Mira avançada Que isso Tá, até que tranquilo esse vídeo Eu só tava lá fazendo meu bugzinho da torre de controle Tranquilaço Agora vamos ver na ação mesmo Como que eu era Bom, pouca gente sabe Mas o Zé me conheceu Tipo, bem antes de eu ter aparecido no canal dele, beleza? Então eu gravei um vídeo com ele antes disso E esse é o vídeo aqui De avalanche de carros no GTA V Ou seja Não sei, não sei Vamos ver o que eu fiz aí Se eu fiz uma brincadeirinha Como foi Espero que eu tenha evitado, né Pelo amor de Deus Bom dia, quem fala, Plik? Mostrando, ajudando pra vocês Mais vídeos de GTA V Reparem que eu já falava bom dia lá Então não é de hoje, entendeu? Então bom dia É que eu tô te desejando bom dia Sempre foi essa intenção, cara Mas as pessoas acham que é bom dia De bom dia, de boa noite Tipo, eu não faço isso Nossa senhora Bom, gente Queria falar pra vocês Que eu sumi Por conta que eu tava quase repetindo de ano Pra quem não sabe E eu decidi dar uma pauta Meu Deus Eu tava repetindo de ano quase Mas eu nunca repeti de ano, tá? Só pra avisar que deu tudo certo Tô viva E eu passei de ano, tá? Mas agora eu tô de volta Porque eu passei de ano Meu Deus do céu Ah, tá Caraca, olha eu, véi Tava em outro quarto Meu Deus Ó, a gente vai começar de avalanche, ok Ah, não A gente que vai levar avalanche Tava muito empolgada Mano, só sobe, pelo amor de Deus Cara, tomara que eu não morra, né Acho que eu vou morrer de primeira Mano, esse aqui é esse filho da puta Meu pai amado É possível isso aqui, velho Não tem como Esse aqui é o impossível Olha isso, olha isso Ah, que coisa, coisa Nossa, o celular Que é isso, cara? Nossa Que é isso? Mentira que você conseguiu, velho Ô, 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 Zéu Oi Daniel, só um esquema aí Cuidado Caraca, minha primeira interação com o Zéu, cara Que é isso, mano Eu tava mitando ele pra subir, hein Cês viram, né? Com uma menina mita Hum, já pode colocar nos vizinhos de mitagem Ah, meu Vamos ver Queima, queima, queima Fica invisível do radar Fica invisível do radar Nossa, o que vai adiantar Fica invisível do radar Nossa, o meu é só no nível 40 Que pode bloquear Que legal Isso, é 33 ainda Putz Nossa, tava no nível 36, cara Meu pai amado Ó Caramba Demorou pra subir no GTA, hein Oi, Max Mas o que que tá acontecendo? Como é esse mapa aqui? Onde é que eu tô? Pra gostar Nossa, memes Um já dançou Caraca, comeu uns lanches, né, parça Que levei uns tiros, hein Cara A galera de lá, do outro lado Tava com um sniper E eu peguei agora RPG Depois de você ter passado pela avalanche Então, ou seja Tinha que matar que RPG Mas os caras tavam mirado em mim Porque só eu tinha subido, tá ligado? Então era difícil Tanto que o Eric que passou Morreu Ah, eu acho que eu mito nesse vídeo Eu acho que eu vou mitar muito nesse vídeo, cara Hum Cuidado Olha os tiros passando, cara Olha, Elidio, fica do lado Que eu fico do outro Nossa Tudo no esquema Eu tava nervosaça Tava quase suando Tchau, tchau Guima, é com você agora Ah lá, mataram o Eric Não atira na parede, pelo amor de Deus Gente, olha a minha cara Tava suando, transpirando A garota tava como? Nem sabia o que eu tava fazendo na minha vida Tava jogando, sei lá Com a galera Tinha que tudo na minha mão Geral, colocando pra ele Falei, mano, pronto Guima, dá um tiro e rola Só um tiro e rola Ah, caramba Eu fui longe Olha, olha o... Nossa, tá aqui pra... Nada ali o negócio Ah, você que é que eu coloquei tudo Pelo menos eu tenho um colete Você dá um tiro ali no meio Eles são mais ou menos os dois metros Vocês não estão ligados Quando eu miro com a sniper Tem um monte de zoquinho na mira, velho É difícil de ver Tem um cara em cima da montanha também Tem um cara em cima da montanha? Vai da merda, vai da merda Nossa, eu fechei bem na cara, velho Não atira na palete, não Matei um Matei dois Fiu, cara Não falei O Eligio tá na montanha Cuidado Matou, já era Ele mitou pra cima dos caras Eligio, é com a gente, pô Vai ter vingança Nossa, isso aí Olha o mano Caraca Olha como a menina foi Mitando muito, moleque Vocês viram, né? Caramba Oh, e eu peguei aleatoriamente esse vídeo Juro, eu não sabia Eu lembrei na hora que eu assisti Que eu mitei, tá ligado? Mas eu não lembrava que eu mitei tanto Tô brincando, aquelas moças achando Porque eu tô gravando Eu faço cagadinha Tá, agora virou E a gente que foi a Sniper E eles iam tentar subir Pra pegar RPG Vamos ver o que que deu Foi o ano inteiro jogando isso aqui Olha lá A gente tinha que atirar nos caminhões Pra descer Que a gente faz avalanche Caraca Eu tô indo pra morte É isso Um já morreu Matei o F da arela Olha eu, tô indo pra morte Eu mantei geral Oh, juro Mano A menina tava como? Caraca Eu tava jogando muito esse dia O que aconteceu comigo, cara? Bom, agora por último Vem esse vídeo aqui Que é um ride de moto E me chamou muita atenção Porque eu coloquei no título Fiz de primeiro a ride de moto E tipo Eu não sabia fazer a ride de moto Como assim, cara? Então tá Então vou na humilde Ó, tô na humilde Tava só duas pessoas na corrida Eu e o Sir, mano Então tá, né Gui, mano? Eita Pra subir aqui? Eita Eita Tô perdido Onde é que eu tô? Tô vendo um bagulho ali Fazem primeira pessoa Porque eu sou insano Ah, pronto Olha, olha, olha Olha eu fazendo a ride Vamos ver se eu fiz de primeira mesmo Fui de primeira, hein? Eu fui tentar botar pra gravar Eu fui de primeira, mano Caraca, eu tô toda feliz, cara Ah, não Eu sou muito boa Na moral Fui de primeira, velho Não posso explicar Tava no começo dessas corridas de ride Ninguém sabia fazer Né? Na moral Será que eu caio da segunda vez? Agora eu quero ver Não consegui de primeira Gente, qual a dificuldade minha? Eu também tô indo, hein? Ó, agora vou de segunda? Já gravei Nossa, que controle de moto, hein, cara? Nossa, de novo Nossa, o que que é isso, gente? A gente tá embrasada hoje nas motos? É isso mesmo? Olha o soro ali Realmente Eu não sei o que aconteceu dessa vez, tá? Às vezes Na época era difícil fazer a ride moto, né? Não sei Mas enfim, galera Eu reagei a três vídeos, se eu não me engano Na primeira vez eu jogando em GTA E gravei, né? Os primeiros vídeos em GTA Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Fiz um vídeo um pouco diferente hoje Espero que vocês tenham gostado e rito comigo Porque realmente, né? Eu não sei se eu mitava muito Ou se eu era muito ruim Enfim, deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal, se não é inscrito, beleza? Deixa o likezão Bora bater logo 5 mil likes Que eu posso trazer outros vídeos Jogando outras coisas Não sei, meu primeiro vídeo Sei lá, jogando Free Fire Sei lá, qualquer coisa Enfim, é nóis, galera Um beijo Deixa o like aí Comenta Que eu vou estar ali nos comentários Corre lá pro Facebook Que eu tô fazendo live também É isso aí É nóis, galera Valeu Fui Woo 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 Woo